Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, com mais uma receitinha top aí pra vocês que acompanham o canal e que gostam de cuidar da pele em casa com receitas caseiras, tá? Bom gente, se eu não me engano, já tem um vídeo com esse ingrediente que eu vou mostrar aqui pra vocês aí no canal, muito antigo. Eu já deveria ter feito mais receitinhas porque é maravilhoso pra pele. Eu estou falando da salsinha. Sim gente, da salsinha. A salsinha, ela é maravilhosa pra pele. Ela contém o beta-carotene, que é uma substância natural que vai ajudar a absorver a vitamina A pra sua pele. Ela ajuda também aí a revitalizar sua pele, a dar viço. Se você tem problema com cicatriz, também vai ajudar aí a cicatrizar, né? Acne, algum machucado. Maravilhoso, contém várias vitaminas que é muito bom pra evitar rugas. Se você tá com a pele muito rugada, vai melhorar muito a sua pele. E o melhor de tudo, você pode fazer duas vezes por dia. Pode fazer de manhã e à noite. Se você tiver também com a área dos olhos aqui, ó, muito acabada, tá? Isso vai ajudar a recuperar a área dos olhos. Pode passar na área dos olhos no rosto todo. Como que você vai fazer? Você vai pegar um molho assim, tá? Vai bater com um pouquinho de água ou com um pouco de soro fisiológico no liquidificador. Vai coar, vai pegar esse líquido, um chumaço de algodão com o seu rosto limpo e seco. Como eu falei, vocês podem fazer de manhã e à noite. Vai passar em todo o seu rosto, vai deixar cinco minutos apenas, tá? Se você quiser deixar mais, não tem problema. Mas assim, cinco minutos já tá de bom tamanho. Vai lavar o seu rosto. Tirar só com água, né? Porque você já vai tá com o rosto limpo. Vai fazer de manhã e à noite, se você quiser. Como eu falei, inclusive, na área dos olhos. Gente, com uma semana, você vai ver a diferença da sua pele. Por quê? Ela ajuda a recuperar a sua pele. Depois que você tirar, você vai fazer o seu procedimento normal aí. Isso aqui, gente, é maravilhoso pra pele. Eu confesso pra vocês que eu não gosto, não suporto o cheiro da salsinha. Não como, gosto muito do coentro. Mais da salsinha, não gosto. Mas se você puder, é, coloca na sua alimentação também, comer e fazer o uso, né, externo. Como eu tô falando aqui pra vocês, é maravilhoso, tá? Eu confesso que eu não como porque eu não gosto do gosto, não gosto do cheiro. Enfim, mas pra pele, ela é maravilhosa. Comprei hoje um óleo e é baratinho. Você encontra aí em qualquer sacolão da vida. Faz essa receitinha, gente. Bota na sua pele, depois volte aqui e me conte como que ficou a sua pele. Porque eu tenho certeza que a pele de você vai melhorar, sim, rapidamente, tá? Façam aí e depois conte aqui o que vocês acharam, tá? E se você gostar, compartilhe com as suas amigas. Porque o que é bom pra gente, a gente compartilha com os amigos, não é verdade? Se você não gostou do vídeo, curta. Então, é isso que eu peço pra vocês. Dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.